A atriz Luana Piovani, 46 anos, sem dúvida é uma das famosas que mais movimentam as páginas de fofoca no Brasil. Sempre polêmica, Piovani é conhecida por não ter papas na língua, inclusive quando se trata do ex Pedro Scubi. Em janeiro, Pedro Scubi entrou com um processo contra Piovani, semanas após ela afirmar que ele não havia pago o valor acordado da pensão dos filhos. Luana também alega que Pedro Scubi teria vantagem em abrir a ação em Portugal, país em que ela mora com os filhos. Ela diz ter receio de que o ex tome a guarda das crianças. Luana Piovani também alegou que haveria imagens nuas dela no processo, mas Scubi negou. Muito abalada, Piovani apareceu chorando em seus stories do Instagram, dizendo que esse era o lugar que todo mundo esperava que ela chegasse. Além disso, ela disse se sentir insegura e ameaçada. Piovani também afirmou misteriosamente que está esperando mais uma apunhalada, além da que teria recebido do filho de 10 anos. Recentemente, o filho de Piovani com Scubi, don de apenas 10 anos, criticou a mãe em público e apoiou o pai. Acho que... Era esse o lugar que estava todo mundo esperando que eu chegasse. Porque já falei que guerreira é a China. Eu sou abusada mesmo. Pronto. Estou sempre reivindicando os meus direitos na internet, né? Até ter sido colocada a mordaça na minha boca, mas agora estou aqui. Do jeito que... Uma grande parte das pessoas queriam. Pronto, estou chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada. Sem saber exatamente, apesar... Estou achando que, além desse punhal aqui, que eu recebi, e além desse outro aqui, que foi enfiado por uma criança, mesmo sem saber o que ela estava fazendo, ainda instruída para que ela apunhalasse a própria mãe, está vindo outro aqui. Vou levar o meu dia. Vou tomar meu banho de mar, fazer minha oração, fazer minhas coisas todas. Mas estou achando que alguém está realmente querendo puxar o meu tapete. E eu estou falando de filho, né? Eu estou falando de amor de mãe, assim, de cuidado. Em uma nota enviada ao UOL, Pedro Escuba informou que o assunto não poderá mais ser discutido nas redes sociais.